Você sabe como é Você sabe como é Ou não imagina A Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Eu acho o centro legal Mas prefiro o clima Da Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima A parte baixa da cidade tem brechó de estica E no domingo um pastel bem gostoso ali na Vila Rica Pagode no bar, baile funk de rua só os Manuzica E no terceiro tempo comendo churrasco ali a gente fica A parte alta tem aquele sotaque diferenciado Ao abrir a janela o visual da serra é privilegiado A batata da perna é mais grossa de tanto morro escalado Cristo de olho em tudo, povo abençoado Você sabe como é Você sabe como é Ou não imagina A Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Eu acho o centro legal Mas prefiro o clima Da Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima É que a nossa cidade foi feita por Deus em degrau Da Vars e a Tela no Campo do Toro a subida é mil grau Nosso ex-prefeito não enxerga direito ou está de ironia Pelas passarelas que chega as magrelas e não tem ciclovia Bingo de quermesse, só moleque messe, golzinho de chinelo Pipa pra caramba, tem mais linha, manda, ainda tira um castelo Se eu gostar de um bagulho, digo sem barulho que isso é mó da hora É a mulher do cachorro lá em cima do morro, é cachorra Você sabe como é Você sabe como é Ou não imagina A Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Eu acho o centro legal Mas prefiro o clima Da Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Se o partido alto é o som, o versador do bom capricha a sua rima Na Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Lá no Vaxabara não tem Guaraná, só tem Tubaína Na Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Na estrada de Tremembé estão servindo café numa casa de prima Na Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Tô aqui em São José, mas Taubateca é quase ali na esquina Na Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Pra subir no São Gonçalo acelera no talo que é grande a colina Na Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima Na Taubateca é da linha pra baixo e da Dutra pra cima